Sequestro, tráfico, muito tiro, porrada e bomba. Claro que estamos falando de um novo filme chamado Resgate. Este filme acabou de estrear faz muito pouco tempo, mas você já assistiu? Você sabe de que filme estamos falando? Então vamos nessa! Fica aqui nesse vídeo porque você vai querer muito saber sobre esse filme e nós vamos recomendar aí e vai valer a pena. Fica aí, vamos nessa! Fala meus cinemaniacos! Hoje nós vamos falar sobre o filme Resgate e se você quer saber a nossa análise sobre esse filme já fica aí, já deixa aquela curtida, já se inscreve no canal e nos ajuda aí, dá essa força, claro, se você puder. Então agora vamos para o filme. Fui verificar no portal IMDB que avalia os filmes e as séries mas ainda não existe nota para este filme. E eu acredito aí que ainda não tem nota porque esse filme foi lançado muito recentemente e não teve tempo ainda para se fazer análise ainda sobre esse longa. Também sua nota de referência na plataforma da Netflix ainda não existe por conta de ser um filme muito recente mas está no top 10 aqui no Brasil e tem classificação como suspense, ação e aventura e a sua classificação indicativa é para maiores de 16 anos então fica ligado nisso aí, a idade. Resgate é um filme original Netflix produzido pelos irmãos Joey e Anthony Russo que fizeram Vingadores Ultimato. Ele é protagonizado pelo ator Chris Hansel que faz o Thor na Marvel lá, lembra dele, dos Vingadores e também tem a participação do ator David Harbour que faz o xerife lá de Stranger Things e que também foi o Hellboy também nos cinemas recentemente vocês lembram dele? E partindo para o filme a trama dele acontece em Dhaka que é a capital de Bangladesh, lá na Ásia. Lá nós vemos aquele cenário de lugar pouco moderno uma população sofrida e com um local muito povoado e com um saneamento básico muito pouco, muito precário e aí fica complicada a situação a gente vê a cidade que tem esgoto ao céu aberto, por exemplo e nesse filme nós vemos que Chris Hansel vive um mercenário chamado Tyler Hake que na verdade ele não tem nada a perder, galera ele foi recrutado para resgatar o filho de um chefão do crime internacional só que o detalhe é que o menino foi sequestrado e o seu pai está preso então o submundo do crime está nas mãos de traficantes de armas e drogas aí meu velho, a missão fica super complicada fica quase impossível de ser realizada e aí Tyler no meio de toda aquela confusão descobre que foi sacaneado mas mesmo assim ele decide continuar para proteger o garoto e aí vocês sabem que quando mexe com o coração, galera aí realmente a causa fica nobre e a gente se apaixona pela história do personagem que no caso seria como se fosse um grande herói desse filme aí afinal, quem é que não gosta de lutar por uma causa nobre, não é verdade? é verdade e o que eu achei do filme? eu achei que o filme é muito bom, cara Chris Hansel fez uma grande atuação tirou até aquela imagem a gente em momento algum lembra do Thor como se a gente estivesse olhando para o personagem dizendo, será que ele vai ficar igual ao Thor? não, realmente nesse filme ele consegue se desfigurar disso aí mesmo achando que o rosto dele é bem familiar ele apesar de ser o mocinho mas mesmo assim, nem sempre ele se dá bem e esse filme, ele tem momentos e cenas de tirar o fôlego, cara e parece aquelas imagens de games em que a câmera fica em cima do personagem com a arma em sequência, tá ligado? aí eu indico para você que gosta de filmes de ação eu acho que vai valer a pena assistir aí mas, diz aí para mim aquela imagem, lá no final quem é aquela pessoa que aparece? diz aí nos comentários diz o que você achou eu desconfio de quem seja mas em você e se você gostou do vídeo se inscreve aí no canal deixa a curtida e dá essa ajuda aí para a gente se você puder, é claro dá essa força muito obrigado muito obrigado por ter ficado até aqui e para você um forte abraço fiquem com Deus e tchus! e tchus! e tchus! e tchus! tchus!